Oi, oi! Mais um vídeo para o canal. Meu nome é Melissa Antunes e nesse vídeo eu recebo muitas perguntas, principalmente lá no Instagram, sobre como eu mudei os meus hábitos, sobre a minha rotina, como eu mudei também. Aliás, se você ainda não me segue lá, já vai me seguindo, vou deixar o meu arroba aqui, que lá eu compartilho toda a minha rotina, todos os dias. E como eu recebo muitas dessas perguntas, vim aqui mostrar para vocês os primeiros passos que eu dei para realmente mudar os meus hábitos, para realmente mudar a minha rotina, que foi de fato da procrastinação, da preguiça, a produtividade. Um grande fato é que criar uma rotina é algo muito pessoal, vai muito de você, sabe? E se você fica ali no Instagram vendo a vida, vendo a rotina daquela outra pessoa e se comparando, comparando a sua vida, a sua realidade, é porque você realmente ainda não conseguiu criar a sua rotina de fato. Então, essas dicas que eu vou dar para você agora, é para você pegar, se inspirar e colocar elas dentro da sua realidade, para você fazer a sua rotina do seu jeito, porque o que pode ser bom para você, pode não ser bom para outra pessoa. Assim como o oposto, né? Como pode ser bom para mim, pode não ser bom para você. Então, você pega essas dicas, coloca dentro da sua realidade, que eu tenho certeza que você vai conseguir, que vai dar certo. Primeira dica que eu posso dar aqui para você, é o primeiro passo, na verdade, para você conseguir ter uma rotina. É você tirar da sua cabeça que você não é uma pessoa de rotina, que você não é uma pessoa da manhã, que você não é uma pessoa que conseguiria acordar cedo e tudo isso. Eu acho que quanto mais a gente alimenta isso para a nossa mente, com certeza a gente não consegue. Não estou querendo dar aqui uma de coaching, de autocuidado, porque realmente isso é muito real. Porque antes eu acreditava que eu não era uma pessoa de rotina, e eu ficava alimentando isso na minha mente. Então, claro que eu não ia conseguir. Então, primeiro, tira isso da sua mente. Eu acho que esse é o primeiro passo para a gente conseguir avançando cada vez mais, evoluindo nessa questão de rotina. Segunda dica, essa daqui é de ouro. Pega ela e realmente, antes de criar a sua rotina, defina um propósito, um objetivo muito forte para você realmente fazer aquilo ali todos os dias, para você realmente seguir a sua rotina. Isso é muito importante. Vou contar um pouco da minha história para vocês, do porquê que eu comecei a querer ter uma rotina, me organizar, me planejar e ver resultados muito grandes. No início do ano passado, antes mesmo da pandemia, eu estava me sentindo muito mal comigo mesma. Sendo que o meu relacionamento estava tudo bem, com a minha família estava tudo bem, estava tudo certo. Era realmente comigo. Eu estava muito preguiçosa, eu procrastinava muito, eu tinha que estudar, tinha que fazer as minhas coisas e eu não conseguia. Sabe, parece que, para vocês terem ideia, nesse tempo eu estava fazendo academia. Eu ia para a minha academia e eu ficava chorando no meio da academia. Então, para vocês verem como a minha mente estava abalada, como eu não estava bem comigo mesma. Tirava as minhas forças. Então, isso, digamos que foi passando os dias e eu, depois de uma semana que eu estava desse jeito, eu falei assim, não, peraí, tem alguma coisa de errado comigo, eu não sou assim. Eu não sou uma pessoa preguiçosa, eu não sou aquela pessoa que fica chorando o tempo todo, eu sou uma pessoa alegre, eu sou uma pessoa que diverte os outros e eu estou, eu mesma estou me machucando. O que é que está acontecendo? Então, eu peguei e falei assim, não, vou ter que mudar a minha rotina, o que eu estou fazendo, eu quero colocar um propósito na minha vida. Então, qual foi o propósito que eu coloquei? Parar de ser uma pessoa que está fazendo mal para mim mesma, eu estava fazendo mal para mim mesma. Então, eu coloquei esse propósito para mim, ser uma pessoa que segue uma rotina que me faz bem. Porque aquela rotina de antes que eu estava seguindo, não estava me fazendo nem um pouco bem. De acordar, ficar ali no celular, mexer no celular o tempo todo, não fazer nada, ir para os lugares, não conseguir sentir, me sentir confortável. Então, eu falei, eu vou criar a minha rotina. Justamente para eu conseguir ter uma qualidade de vida, realmente, porque para mim passava o dia e eu não fazia absolutamente nada, não conseguia ser produtiva. Então, para eu conseguir isso, sabe, esse era o meu propósito. Então, defina um propósito muito forte, seja qual for o seu propósito, seja qual for. Pensa aí, defina isso e com certeza você vai conseguir seguir essa rotina tranquila quando você definir. E essa mudança que eu senti após eu ter mudado a minha rotina, foi questão de dia, gente. Não foi meses, não foi anos, foi questão de dias, exatamente. Quando eu comecei a parar de dormir até tarde, assim, e isso era algo que não me fazia bem, eu comecei a acordar cedo, comecei a fazer as minhas prioridades, a pegar, tomar meu café da manhã, fazer a minha atividade física, isso daí é algo que a gente vai conversar um pouquinho mais para lá, mas que me ajudou muito também. Começar a realmente fazer as minhas prioridades do dia, eu vi o quanto eu estava sendo totalmente produtiva, e estava me fazendo bem, eu estava cativando aquela coisa positiva cada vez mais, cada vez mais, e isso em dias mesmo. Terceira dica é você separar, você definir as suas atividades obrigatórias e atividades de lazer durante o seu dia. O ser humano não vive só de atividades obrigatórias, o ser humano não consegue, não dá para a gente ficar matutando aquilo ali o dia inteiro na nossa mente. A gente precisa também das atividades de lazer no nosso dia. Então, óbvio que a gente tem atividades obrigatórias, seja até mesmo colocar uma roupa no varal, lavar uma louça, coisa do tipo, trabalhar. Então, para você definir isso da melhor forma, que é a forma que eu faço sempre, você pega uma folha de papel, muito simples, uma caneta, uma folha de papel, e você divide a folha no meio, coloca as atividades obrigatórias que você tem para fazer no dia, e as atividades de lazer. Coloca de forma bem detalhada mesmo, porque aí dessa forma você vai conseguir se organizar melhor, se planejar melhor durante o seu dia, você vai saber tudo o que você tem que fazer, e vai conseguir realmente alcançar seus objetivos muito mais rápido. Quarta dica é você estabelecer horários para começar a fazer essas obrigações. Eu vou logo dando uma dica muito boa aqui, que é a forma que eu faço, que eu sigo a minha rotina. Não é para você fazer exatamente igual a mim, mas é para você se inspirar. Eu, logo que eu acordo, eu já começo a fazer a minha atividade de lazer, que é a que eu mais me sinto bem comigo mesma, que é treinar. Eu tomo meu café da manhã e logo em seguida eu já vou treinar, já vou fazer a minha atividade física, porque isso vai de dentro para fora mesmo. A gente libera hormônios da felicidade, hormônios da alegria, parece que tira mais o estresse, e dessa forma, quando a gente faz aquela atividade de lazer antes da nossa obrigação, isso acaba fazendo com que a gente tenha mais vontade de trabalhar, de estudar, seja qual for a sua realidade, você precisa estabelecer o horário para você fazer as suas obrigações. E essa dica que eu dou, ela é muito importante, é muito essencial. Nada melhor do que a gente estar ali feliz, quando a gente estar ali realizada com nós mesmos, quando a gente vai trabalhar, quando a gente vai fazer a nossa obrigação de fato. Então, se para você o melhor horário é de manhã, ou é à tarde, ou é à noite, seja qual for a sua realidade, você precisa estabelecer um horário. Essas foram as dicas sobre rotina, eu espero muito ter ajudado você, e é claro que você consegue ser sim uma pessoa de rotina, é só você não ficar colocando na sua cabeça, ah, eu não sou, ah, lembra daquela primeira dica que eu dei para você. Então, seguir essas dicas aí, se inspirar, que eu tenho certeza que você vai voltar aqui quando você já tiver feito a sua rotina, tranquilo, tá seguindo, vai voltar aqui me dizendo que conseguiu. Então, ó, já coloca aqui nos comentários se ajudou, se você vai realmente seguir essas dicas, que eu quero muito saber. E se você gostou desse vídeo, deixa muito like para me ajudar a alcançar mais pessoas dessa forma. Se inscreve no meu canal para não perder nenhuma novidade. Toda semana tem novidade por aqui, ativa o sininho. E se você quiser parte 2 dessa questão de produtividade, da procrastinação à produtividade, eu posso com certeza trazer mais dicas de rotina. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.